Fala rapaziada, vamos de belo para ver o sol brilhar. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Eu não quero mais te ver sofrer e ter a chance de te proteger, te abraçar e te fazer feliz. Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo desse vídeo aí tem um link. Esse link é o link do nosso curso. É um curso bem completo, sem enrolações, beleza? Então clica nesse link, acessa todos os conteúdos. Qualquer dúvida, é só chegar no Instagram, no direct do Cicinho, ou no Facebook ou pelo e-mail que tá aí abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, beleza? Então, forte abraço, até mais!